Paulo, avalia para mim o jogo de sexta e o quanto isso impactou no time e essa derrota. Foi um jogo que a gente não teve resultado esperado, acho que a gente não teve uma constância durante o jogo, a gente começou errando muito, eles abriram, a gente conseguiu encostar, algumas vezes até passamos à frente, mas algumas perdas de contra-ataque, alguns erros em alguns momentos para o Ciais foram minando a gente ali, esses momentos eles jogaram melhor que a gente, com exceção do terceiro set que a gente teve uma constância maior. Acho que o número de erros ali, um pouco de qualidade na hora da transição para a gente abrir um pouco melhor o espaço, alguns detalhes ali que foram para o Ciais na primeira partida. E esse resultado, de alguma forma, abalou o time, Paulo, porque vocês já estão acostumados com isso, vocês fizeram isso agora na semifinal contra o Rio de Janeiro, de perder o primeiro jogo em casa e conseguir reverter. Essa situação de vocês terem vivido isso tão recentemente, dá ao time a confiança necessária, ou essa derrota na sexta-feira deixou o time meio baqueado? Não, toda derrota é ruim, ela chateia, ela machuca, e ainda mais no momento decisivo. Mas a gente sabe que foi a primeira batalha, acho que para ser campeão você tem que vencer dois jogos, nós continuamos tendo que vencer duas partidas, claro que essa se torna a decisiva para a gente, em termos de continuidade. O mais importante é que o time já deu provas, como você disse, tanto no playoff semifinal, de conseguir reverter também e perder na primeira partida, como também ao longo do campeonato mostrou um voleibol que nos dá confiança, que a gente tem a capacidade de poder reverter, apesar de respeitar toda a qualidade da equipe do Minas. Então a gente tem que focar no nosso jogo, manter um padrão de jogo mais elevado, obviamente que errar menos, e ter uma constância maior no sistema defensivo principalmente. Quer dizer, nos sistemas, mas no sistema defensivo, porque o nosso contra-ataque, no jogo passado, foi muito claro que não poderia melhorar o side-out também. Então buscar um jogo mais equilibrado, acho que essa é a chave para a gente continuar vivo. A gente viu um jogo de sexta, algo que a gente ainda não se viu nessa temporada, foi tipo um momento ou outro, mas a gente viu um jogo de sexta, aquele momento em que você optou por três atacantes de força, né? Era algo que a gente ainda não tinha visto na maior parte do campeonato, pelo menos eu não me lembro disso. Outras surpresas podem vir para esse... Você está tentando buscar outras coisas diferentes? Acho que são soluções que você tenta buscar durante o jogo, em função do que está acontecendo. Nós estávamos com um sistema de passe irregular, né? Então se jogando com o passe quebrado, requereu um pouco mais de força das nossas atacantes de extremidade. Deu certo no terceiro set, né? A gente conseguiu vencer o set, mas também não conseguiu manter a constância no quarto, mas vai ter começado na frente. Volto a dizer, alguns erros no momento cruciais, sejam de saque, seja desperdício de contra-ataque, acho que isso fez mais a diferença do que a armação, do que propriamente o sistema em si, né? Então, um pouco mais de convicção para tomar a decisão, principalmente, né? E, como eu disse, fazer o nosso melhor, o que foi apresentado durante a temporada. Qual é a sua convicção agora para esse jogo de sexto? Convicção é que a gente precisa ter coragem para jogar, né? Para decidir, para propor o jogo. Não adianta ter um jogo do Boa Maria, claro que é um jogo decisivo para a gente, a gente está com a corda no pescoço, mas temos convicção que o time tem plenas condições de fazer um jogo melhor, de ter mais equilíbrio e sair com a vitória e levar para o terceiro jogo.